Olá nossos amigos do canal do YouTube, muito bom dia, lote de 9 novilhas de Rolando Meio-Sangue, todas registradas, animais de fife com preenche de inseminação, novilhas mansas, todas muito bem criadas, todas adaptadas a pasto, criadas a pasto, 9 novilhas que vão parir agora nos próximos meses, estão com média de 4 a 5 meses de preenche, aí que gadão pessoal, lotaço de 9 novilhas, um grande abraço e muito obrigado por assistir nossos vídeos.